Vou fazer um mousse de limão aqui, inventei um doce pro final de semana, né? Aqui eu vou colocar umas colheres de leite em pó, aí eu coloquei bastante gelo pra ele já ficar gelado, porque era pro leite condensado e o creme de leite tá gelado, né? E não tava, então eu coloquei uma forminha de gelo, suco e agora eu vou colocar umas 3 colheres de leite em pó. Vamos ver a consistência que vai tá. Aí eu vou bater devagar, porque, né, medo de quebrar o liquidificador por causa do gelo. Olha como que ficou bonito. Aí eu coloquei uns pedacinhos desse... É tipo um bis, né? Eu amo essa marca aqui. Olha que delícia esse churrasquinho. Eu tinha comentado com vocês no vídeo da maquiagem, pra quem assistiu vai saber sobre esse paninho aqui, que é um paninho mágico, né? E eu tinha comentado que eu ia mostrar pra vocês como eu lavo meu rosto com ele. Porque ele é muito bom. Só de eu passar, assim, o pano com ele úmido, né? Ele já tira a maior parte da maquiagem. Então, eu vou mostrar pra vocês e também como fica o meu rosto, fica limpinho. O rímel sai certinho, não fica deixando, sabe quando você acorda no outro dia e o olho fica igual panda? Não. Ele limpa certinho, ó, esse paninho. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem quiser. Eu ganhei de presente da minha avó e eu amei. Nem uso mais demaquilante. Vou molhar o paninho aqui, ó. Aí você pode lavar durante o banho. Deixei ele mais ou menos úmido. Agora eu vou passar o sabão. E vou passar no rosto. Olha isso. Como sai. Porque aqui tá contra a luz, né? Mas ele sai tudo. Olha. Sai tudo no paninho. Olha meu rosto. Aí agora eu vou estregar. Aplicar mais, né? Passar mais no paninho. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês a cor que sai, né? Que eu vou enxergar o paninho. Olha isso. Olha como meu rosto ficou limpinho. Não sobrou nem o resquício de maquiagem. Meu pescoço. Ó. Tudo limpinho. Então vale super a pena esse paninho. Eu sou apaixonada por ele, né? É. Tipo assim. Eu tomo o maior cuidado pra não perder. Porque como ele é pequeno, né? Tem facilidade de perder. Meu marido já até sabe. Porque fica ali no meio dos meus paninhos que eu guardo. Então morro de medo de perder. Porque ele é muito bom. Nem demaquilante eu tenho. Se eu perdesse o exemplo, eu ia ter que ficar se pegando na mão. Assim que eu não ia ter como tirar. Então eu amo ele e deposito toda a minha confiança nele. Por isso que eu nem tenho demaquilante, ó. E a pele fica limpinha. O olho, ó. Sem nenhuma maquiagem. A sobrancelha que é importante. Quem passa sombra na sobrancelha. Aqueles lápis. É importante você limpar bem os pórios. Porque... Pórios ou pórios? Pórios, né? Porque se não vai entupindo. Aí a sobrancelha vai caindo e ela vai afinando. Eu não tenho costume de tirar minha sobrancelha. Porque eu já passei muito... Antigamente passava muito lápis. Aqueles lápis de sobrancelha. Então eu tive bastante queda. E afinou. Sempre foi fina, né? E aí... Eu... Acabou tendo bem pouquinho. Então eu nem tiro. E se eu fosse um dia fazer alguma coisa. Era mais o designer. Aquele que vai fazendo o fio a fio. Mas bem natural. Ó. Como que é a minha sobrancelha. Então... Hoje em dia eu também não passo mais aquele lápis. Não aconselho. Mas se você passa, sempre importante. Não deixa resquício. Limpa bem. Eu só aplico mesmo. É o pó. Organizei esse armarinho. Mas olha a bagunça que já tá. Eu fiz até um vídeo específico. Só organizando, né? Mas hoje eu vou ter que dar uma tirada de coisa que já está em excesso novamente. E colocar as coisas de volta no lugar. Porque tá bem bagunçado. Principalmente ali na parte de baixo. Eu ganhei essa pasta aqui, ó. Da minha cunhada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí ele é bom que ele tem várias divisórias. Sabe, ó. Eita. Aí então ao invés de ficar com um monte de pasta. Aí eu vou organizar tudo aqui dentro. Aí vem... Veio junto com esse... É target? Target? Não sei como que fala. Pra colocar certinho e separar. Qual é qual, né? Os tipos de documento. Aí eu vou escrever aqui dentro. Que aí fica mais fácil na hora de procurar. E fica mais ou menos assim. Fiquem aí com antes. Aí depois que eu organizar. Aí eu venho mostrar pra vocês como ficou. Eu não vou mostrar passo a passo. Porque como eu falei. Já fiz um vídeo específico. Aí depois eu deixo aqui no comentário. Pra vocês irem lá assistir. Porque tá bem legal. Tentei simplificar o máximo. Possível assim. Pra vocês também pegarem algumas diquinhas. E fazer na casa de vocês. Terminei de organizar tudo isso, né? Tirei algumas coisas. Pra jogar fora. Alguns papéis que tinha que jogar. Deixei. Eu mantive, na verdade, as coisas no lugar. Só organizei o que tava bagunçado. E tirei, tipo, algumas bolsas. Boné. O que vocês acharam? Já estou por aqui. Já limpei toda a casa. Sozinha. Tá brincando. Hoje eu tive uma ajuda. Vou mostrar só de relance. Porque ele não gosta de aparecer muito. O meu ajudante. Gente, olha. Foi tão rápido hoje limpar a casa. A gente limpou, acho que, em umas três horas. Por isso que é bom o ajudante, né? Mas já tá tudo cheirosinho. A gente limpou hoje. Porque essa semana vai ter bastante coisa pra fazer. Bem legal. Vou gravar tudo pra vocês. Então, a gente já tá adiantando tudo. Pra deixar a casa limpinha. E também porque ventou bastante. Tava bem sujo, né? E agora tá, ó. Sensação de paz. Eu tô descendo as coisas que tá em cima da mesa. Vou começar a fazer uma comida aqui pra nós. E vocês vão acompanhar aí nesse vlog. Tô fazendo um pãozinho caseiro. Nesse friozinho gostoso que tá fazendo. Uma chuvinha. E olha que massa maravilhosa. Olha isso. Eu já deixei ela descansando. E agora eu vou colocar aqui nas forminhas, ó. Já até untei. Já fiz essa receitinha no canal. E, ó. Por mais que esteja mais friozinho a temperatura. Mas a massa cresceu super bem. Olha que linda que ela tá. Agora eu vou amassar. Então, por aqui. Tenho tanta coisa hoje pra fazer. E uma das coisas pra fazer é editar o vídeo e postar hoje ainda, né? Então, vocês vão ver ao vivo que eu estou falando isso hoje. Eu até, eu me embananei. Mas a gente vai estar indo na casa da minha avó. No sábado eu tenho um evento por aí da igreja. Muito importante. Tô ansiosa. Porque a nossa equipe de louvor aqui de Itápolis, nossa banda, vai tocar num congresso de homens. Vai ter mais de 500 pessoas. Gente, peça, né? E eu sou vocalista, né? E aí eu tô pedindo, Deus, Deus me desabinar. Ontem foi o último ensaio. A gente fez quase quatro horas de ensaio. Eu cheguei lá, era cinco horas. Eu vim embora era, acho que umas oito e meia, por aí. É, foi quase quatro horas. Umas três horas e pouquinho. Mas, porque assim, vários dias teve, mas eu acabei não gravando pra vocês. Porque às vezes a gente tá cantando. Aí depois aqui no YouTube dá direitos autorais. Então, nem adianta eu mostrar, né? Aí por isso que eu acabei não gravando. Mas aí, eu cheguei, era umas oito e pouquinho. E hoje eu vou fazer o quê? O quê? O quê? Vou arrumar o meu cabelo, né? Fazer aquela hidratação. Quero fazer exercício ainda hoje. Porque, gente, o exercício aqui deu uma falhada, viu? Ultimamente. Da semana passada. Então, eu quero fazer. Aí eu vou colocar a hidratação. Porque a gente pretende ir amanhã cedo pra minha avó, né? Então, eu já quero deixar tudo organizado. Quero ver se eu dou uma organizada no guarda-roupa. Pra mim já aproveitar e tirar algumas roupas pra dar embora. Pra já levar lá na minha avó, que aí ela passa pra frente. E, ah, muitas coisas que agora até eu. Eu esqueci. Mas eu vou mostrar pra vocês quando a gente limpa a casa. E organizei tudo aqui em cima do guarda-roupa. E eu nem mostrei pra vocês, né? Que a gente tava querendo acabar logo. Mas aí ficou tudo limpinho. Tudo cheirosinho. E aí, o próximo vlog eu vou começar a gravar, né? Sobre a organização da mala, né? Essas coisinhas aí que vêm nos próximos capítulos. Que ainda agora é cedo. Mas até a tarde pra mim, eu acho que hoje vai chegar assim, rapidinho. Aqui já é algumas coisas que eu tirei, sabe? Pra dar embora. Algumas pastas que eu falei pra vocês que eu ia tirar, né? Quando eu organizei o armarinho. Aqui em cima. Ó. Que eu organizei. Limpei tudo. É... Pra quem não sabe. Deixa eu falar aqui. A minha casa só tem um quarto, né? Então, é um guarda-roupa pra colocar todas as coisas. Aí, mais pra frente, quando a gente tiver a nossa casa. Porque eu não pretendo sair daqui se não for pra nossa casa própria, né? Porque é muito caro os aluguéis, né? Então, eu vou continuar aqui. Aqui é o meu lar temporário. Até que Deus prepare uma casa própria pra mim. Que nome de Jesus. Vocês vão acompanhar também essa trajetória. Então, aí, quando tiver o outro quarto, né? Dois quartos. Aí, essa bagunça aqui do guarda-roupa vai sumir, né? Porque eu não gosto muito. Mas é bom manter organizadinho. E... E, assim, vai ficar bem melhor, né? Fala assim, não. Mas aqui ainda, ó. Tá organizado essa parte. Eu quero organizar mesmo a parte do meu guarda-roupa. Que já está uma bagunça. Mas isso vai ficar pro outro vídeo. Se eu conseguir. E se der tempo, deu uma marca aqui. Vai pelo menos umas duas horas. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque, como eu falei, tem muita coisa pra fazer, né? Então, eu quero agilizar. Mas tô muito grata por cada um de vocês que estão acompanhando. Que estão se inscrevendo. Que estão chegando aqui no canal. Que eu tô vendo tudo. Todo dia eu entro e falo, ai meu Deus, será que mais alguém se inscreveu aqui no canal? Vai fazer parte dessa família? E eu chego lá, sempre tem uma surpresa. E eu tô muito grata. Que Deus abençoe realmente a vida de cada um de vocês. Eu nunca vou deixar de agradecer. Porque é vocês que fazem parte desse crescimento. Não adiantaria nada eu gravar esse vídeo e ficar falando assim com as paredes, né? E não ter ninguém vendo. Não ter ninguém aqui participando dessa trajetória na minha vida. Porque quem decide gravar vídeo no canal, decide também compartilhar a vida com muitas outras pessoas. E eu decidi isso. Então eu espero que você faça parte então dessa família. Que você goste. Que você interaja comigo. Que é muito importante. E eu vou ficar sempre muito feliz. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem ligadinhos pra vocês não perderem nada. Porque vem vídeos legais. Em nome de Jesus vai ser muito bom. Então vocês tem que ficar ligadinho aqui pra não pegar. Com Deus meus amores. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Vou agilizar aqui. Tchau.